E eu e o bispo ainda falam, esse dia, olha, a turma, sete e meia, a turma procura a igreja. Deus seja louvado. Amém. Saindo no ar, mas no trabalho da igreja missionária pentecostal, o caso de oração, que fica situada na Avenida Abel Corrêa Guimarães, número 1284, no Vila Rica, próximo à esquina do Senai, onde temos trabalho toda segunda, quarta e sexta, 19h30, 20h30. Estamos transmitidos ao vivo da cidade de Pindamonhangaba, Estação Paulo, Brasil, para mais de 100 países. Forte abraço, irmão, de especial. Eu vou tirar a máscara, irmão, porque tá todo mundo longe. Tô tirando a máscara, tá todo mundo longe, né, irmãos? Agora tem um plano em São Paulo, aí, tô tirando a máscara nas ruas, mas não tô tirando, não. Eu não tô tirando máscara na rua, não. Eu continuo com a máscara, né, irmão, porque eu saiba que a pandemia não acabou de jeito nenhum. Né, irmão? Tô tirando a máscara ali, né? Mas não acabou, não. O Saiba tá... Tá praticamente do mesmo modelito. Praticamente do mesmo modelito. Então, eu continuo usando a máscara dentro e fora também, irmão. Não tô abusando, não. Né, irmão? Eu acho que é só na rua, né? Não, se viver na rua, não tiver ninguém perto, mas ninguém mesmo, nem pra lá, nem pra cá. Daí, sem a ter, ó. No carro tá nem dentro. Amanhã na feira é assim, né? E sem máscara. Não, daí dá pra máscara, irmão. Misericórdia. Mas vamos começar com o Pai Nosso, né, irmão? Cada um sabe o que faz. Pai Nosso que está no céu, santificado seja o Seu nome. Venha a nós o Seu reino. Seja feita a Sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia antes da hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem tem nos ofendido. Não nos enche que em tentação, mas livra do mal. Pois o Teu reino é o poder e a glória para todos os seres. Amém. Que Deus seja eternamente louvado. Forte abraço, irmão. Obrigadinho, irmão. Obrigadinho. Antes de colocar aqui a mensagem, eu peço a oração. Lógico que eu tô assistindo. Os que estão trabalhando e não tem condições de assistir depois. Mas pessoas que não tem condições mesmo de vir lá e ao vivo. Então, a oração geral, no caso do Brasil, irmãos. Porque tá surgindo aí paralisação, viu, irmãos. Tá vindo aí uns rumores por aí geral de paralisação. Então, os rumores... Hoje mesmo é por aí. Né, irmão? Então, os rumores de paralisação devido à alta do combustível. E o negócio aí não... Só Deus na causa, viu, irmãos. Só Deus na causa. Mas, né, irmão, o negócio é que colocamos em orações, tá bom, irmãos? É. Vamos nesse momento, então, irmãos? Eu vou virar para os bastidores para a gente virar para a palavra. Minutinho aqui. Aqui tanto o nosso Fabiano Frauzino. Uma Fátima, a Adriana chegou agora, né? A Adriana Amaral também chegou agora. Tá o Mário ali esperando, ó. E o que ele tá esperando? Além do canjão que o Fabiano trouxe, tá esperando o INSS se aposentar por invalidez há dois anos e oito meses, esperando. Mas o pocinho do bairro aqui do lado, aqui, para chamar ele, que até hoje não chamou mesmo, tem errado. Eu falei, chamaram ele, estava errada os papéis que fizeram. Ele falou, não, já chama esses dias, tá até hoje aí, já tem quase 30 dias já. Tá lá aguardando, irmão, esperando ali, com duas bengalas. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus no comando. Nós vamos agora? Olha, irmão, eu abri a palavra pela fé, não escolhi mensagem. Olha o que saiu. Não, não, diferente. Eu abri, né, irmão? Saiu o Salmo 70. É, o Salmo 70. Saiu. Eu abri, saiu. Eu abri, saiu esse Salmo. Eu falei, por que saiu esse Salmo? Deus sabe todas as coisas, né, irmão? Meu Senhor e Lúcia é Maria de Pinda, né, irmão? Depois a gente coloca todos os seus pedidos em oração, tá bom? Varoa, nós temos uma Lúcia linda de Pinda. Vamos lá, ó. Salmo 70. Apresta-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apresta-te em ajudar-me. Fiquem vergonhados e confundidos que procuram a minha alma. Tome atrás e confunda-se os que me desejam mal. Volte às costas cobertos de vergonha, os que dizem, ah, ah. Fogue alegre-se em ti, todos que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação, diga continuamente. Engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflita e necessitado. Apresta-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Aqui, irmãos, o título, o Salmo 70. Na sua aflição, dá-lhe suplica a Deus que se apreça em livrá-lo. Se apreça em livrá-lo. Quem sabe, pessoa, nesse momento, está com pressa de algo. Se eu abrir aqui, irmão, não foi por acaso. Saiu exatamente essa mensagem que eu não escolhi. Porque o senhor tem algo, né, moço? Fabiano vai estar pegando hoje, né, Fabiano? Está pegando as mensagens hoje, né, Fabiano? Deixa eu colocar aqui, ó, Fabiano. Primeiro. Primeiro amarelinho. Outro amarelinho. Deixa aqui. Pela fé, Fabiano, está pegando as mensagens. Pela fé, está pegando as mensagens. Por último, o azulzinho. Vamos pegar os dois amarelinhos primeiro, que saiu aqui, né, moço? Não, a gente tem que ser um canal de bênção. Profita, sai tudo amarelo e fala ouro. O azulzinho, bravo. Está bonito. É. O mario também de azul. O mario de azul. Eu não sabia, Bruce, que ele ia colocar. O mario de azul. Foi o que eu peguei da minha caixa de papelão. Nossa, o nosso armário é uma caixa de papelão. Até hoje, dois anos e oito meses. Meu armário é uma caixa de papelão. Não, eu não ligo. Eu não ligo para essas coisas, irmão. Eu não ligo. As bênçãos de Deus não têm preço. A bênção de Deus, os sinais que Deus dá, não têm preço. Não têm dinheiro nenhum que pague. Vai morar numa mansão. Mas o que o Senhor faz, irmão, sabe? O Deus vivo operando um milagre. A gente vendo que verdadeira Deus existe e faz. A gente glorifica o Senhor a cada dia. Bom, aqui, ó. Apocalipse 3, 19. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se põe zeloso e arrependa-te. Apocalipse 3, 19. Repetindo. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Se põe zeloso e arrependa-te. Apocalipse 3, 19. Porque cada dia a gente pode nos redimir. Cada vez buscar mais o Senhor. Não somos perfeitos. O Senhor nos conhece. Mas a cada dia nós vamos chegando mais ali. Amém? Amém. Então, Fabiano pegou pela fé. Vamos ver o outro. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Que palavra, bro. Que palavra. Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Mão, que mensagem linda. Mas também tem ali. Quem deu crédito à minha pregação, muito ouve para um lado e solta para o outro e não está nem aí. Muitos recebem a bênção e vazam fora. Está assim, mô. Fabiano foi visitar um local ali. O local de campanha não era muito demorado também. Praticamente pouca gente. As pessoas estão afastando, mô. A turma, de uma forma geral, estão distanciando, mãos. Estão distanciando. Eu não digo uma pessoa que não pode ir para uma força maior. A pessoa não tem, tem criança. A pessoa, né? É da situação da pessoa. Daí, a venoma lá e dá ao vivo, está dentro. Mas a pessoa pode ir. Tem boa perna, está ali. Tem toda condição. E aí é diferente. Próximo? É o terceiro. Terceiro. Bom. É o azulzinho. O celestial. Oh, glória a Deus. Vamos lá. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. É o que eu falei próximo, mô. Porque nós falamos próximo mistério, né? Romano 12, 21. Olha, irmão, o 12, 21 é o 12 como se fosse 12 no inverso, ao contrário. 12, 21. Imaginem, 12, 21. Se você virar o 21, vira 12. Não te deixe vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Faça o bem, sem olhar a quem. Que o Senhor recompensa e o Senhor agradece, viu, irmãos? Tudo que nós fazemos assim, o Senhor reconhece e o Senhor devolve em dobro, seja o que for. Mãos, nós vamos agora? Agora os mistérios. Agora sim os mistérios. Vamos lá? E já foi a primeira semana? Vamos. A primeira semana foi. Numa campanha. Primeiro. Hoje é segunda-feira de cura divina para o Brasil exterior. Nós estamos na primeira semana da campanha. Fazer e prova de mim. Sinais. É uma campanha verdadeiramente de sinais. Hoje é dia 7 de março de 2022. Espera aí. Tem que rir, irmãos? Tem que rir, irmãos. Eu falei também. Eu falei também? Misericórdia. Eu falei 7. Senhor da glória. Ah, mas pela publicação que eu coloco no meu canal de YouTube, o pessoal vai saber. Vamos ver o que é o 7, né? É algum mistério nisso tudo. 7. É o 7 Espírito do Deus vivo. Então, o 7 está na mente. Hoje é sexta-feira de milagres para o Brasil exterior. Estamos na primeira semana da campanha. Fazer e prova de mim. Sinais. Hoje é dia 11. Hoje é dia 11 de março. 11 de 3 de 2022. 11 de março. Hoje vai ter a terceira Santa Ceia de milagre do ano 2022. Então, esse ano, irmãos, esse ano 2022, tudo pode acontecer. E de tudo, 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 tudo mesmo, irmãos. Tudo que vocês podem imaginar pode acontecer nesse ano 2022. É o ano da correção. Tudo pode acontecer. Irmãos, a Santa Ceia, irmãos, é um alimento para a nossa alma. É um fortificante, irmãos. É um antibiótico, irmãos, a Santa Ceia. Irmãos, é o sangue do Cordeiro em nossas vidas. Nossa proteção. Para nós e em nossa família. Vamos lá, irmãos. Primeiro. Deus age conforme a fé de cada um de nós. Deus age conforme a fé de cada um de nós. Como está a nossa fé? A nossa fé é suficiente para conquistarmos algo que a gente tanto quer? Deus age conforme a fé que está cada um de nós. Como está a nossa fé? Estamos confiando que nós podemos chegar lá, que podemos alcançar coisas grandes e firmes que não sabemos. Deus faz conforme a nossa fé. Próximo. Dois. Guarde a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Olha só, irmãos. Guarde a sua fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Devemos aguardar a nossa fé, irmãos. A cada dia. Vamos para o... Três. Três. Uns confiam em carros. Outros em cavalos. Mas nós confiamos em Deus. Olha só. Uns confiam em carros e outros em cavalos. Mas nós confiamos em Deus. A nossa confiança está no Senhor, irmão. Não confia... Diz maldito homem que confia no homem. Vamos confiar somente em Deus, porque Deus é perfeito. Deus é perfeição. Vamos para o... Quatro. Livramento para uma criança. Não deixe criança sozinha na rua, nem na calçada. O Senhor me mostrou isso na madrugada de uma maneira muito forte. Muito forte. Quem tem criança... Mãos. Ah, mas eu vou distrair um pouquinho lá. Deixei na calçada. Deixei na rua, vivo. Nunca tira o olho da sua criança. Nunca. Livramento para uma criança. Não deixe a criança sozinha na rua, nem na calçada. Não tira o olho da sua criança. Principalmente nos dias de hoje. Porque antigamente as crianças iam até sozinhas para a escola. Os pais ensinavam no começo e até iam. Antigamente, bem antigamente. Olha lá. Mas hoje, irmãos, misericórdia. Próximo? Sim. Ei, você. Não se preocupe com a sua luta. Deus te dará a vitória. Fica à vontade, irmão, que você está chegando aí. Ei, você. Não se preocupe com a sua luta. Deus te dará a vitória. Portanto, não se preocupe com a sua luta, irmão. O Senhor vai dar a vitória. Luta a todos nós passamos. Paz, irmão. Chegou do bairro Araretama, né, irmão? Luta a todos nós passamos. Mas não se preocupe. Não esquente sua cabeça com a sua luta. Porque Deus nos dará a vitória. Ele sempre deu e continuará dando. Viu, irmão? Próximo? Seis. Ei, você. Isso que você pensa que é só da sua cabeça, é uma revelação. Não sei por que saiu isso, irmão. Mas saiu, ó. Ei, você. Isso que você pensa que é só da sua cabeça, é uma revelação. Uma coisa que está direta na sua cabeça. É, irmão. É revelação, irmão. Você vê aquela coisa que vem, vem. Você sabe o que é da minha cabeça? Da minha cabeça. Não é revelação. Vamos para o próximo? Sete. Revelações, por mais simples ou complexa, tem que saber discernir. Aqui, ó. Revelações, por mais simples ou complexa, tem que saber discernir. Daí, você mostra algo, e a gente não sabe o significado. Saber discernir. Tem pessoa que tem um dom. Muitas coisas o senhor me mostra. Né, irmão? O senhor deu o dom de discernimento. Hoje mesmo eu falei algo que eu tinha até esquecido, e eu contei para a mãe, para o Fabiano. Eu até esqueci. Esqueci. A gente estava falando de jejum, né, moça? E eu não aconselho. O que eu vou falar, mas eu não aconselho ninguém fazer isso. Eu não aconselho, irmão. De jeito nenhum. Eu era nova convertida. Eu era quase doente para ter todos os dons. Eu queria todos os dons. Todos. Eu queria todos. Eu tinha uma... Aquela doentia minha mente. Eu queria todos os dons. Eu fiquei um ano e cinco meses em jejum até meio-dia. No mínimo. Tem dia que ficava mais. Três horas da tarde, seis horas. Um dia eu fiquei um dia e meio. Um dia e meio. Mas o senhor deu todos os dons. Porque eu vi morto levantar na minha frente. Eu vi crianças chegar para ter me morta nas mãos das pessoas. Sair restaurada. Eu vi cada coisa, irmão. Milagres e milagres. É paralítico chegar aqui, irmão. Arrastar. Sendo arrastado e sair andando. Mãos, isso é pouco o que já aconteceu aqui. Vamos para o próximo? Oito. Ei, você. Dê uma chance de amizade para aquele seu parente enrolado. Mas de olhos bem abertos. Eu não sei por que saiu isso. Ei, você. Dê uma chance de amizade para aquele seu parente enrolado. Mas de olhos bem abertos. Não sei por que saiu isso. É um parente. Alguma pessoa. Um parentesco. Mas a pessoa é enrolada. Só vive em crenca. E a pessoa, muita vez, quer lá, você tenta se afastar. Mas dê uma chance. Mas de olhos abertos. Fique esperto. Não se associe. Mas é familiar, né, moça? Vamos para o próximo? Nove? Amigos verdadeiros são amigos até debaixo d'água. E não só na hora que precisam de você. Olha só. Amigos verdadeiros são amigos até debaixo d'água. E não só na hora que precisam de você. Isso é amigo, mal? Só na hora que precisam de você. É amigo? Você disse que é amigo? Só na hora que precisam de você? Precisou? É amigo. Não precisou? Porque o amigo verdadeiro é amigo para toda hora, até debaixo d'água. Vamos para o próximo? Dez. Deus é o nosso melhor e verdadeiro amigo. Ele se interessa por tudo que você faz. Olha só. Deus é o nosso melhor e verdadeiro amigo. Ele se interessa por tudo que você faz. Você, nós todos. O Senhor se interessa. Está sempre auxiliando. Próximo? Onze. E hoje é onze. Você que é fiel a Deus, a bênção que Ele preparou para você é maior do que você imagina. É o meu Deus de hoje. Ah, tu falei que está demais? Você que é fiel a Deus, a bênção que Ele preparou para você é maior do que você imagina. É grande, irmãos. É muito grande. Mãos, vocês não têm ideia. São bênçãos que estão vindo de carro forte. Próximo? Dois. Saibam viver os belos momentos de suas vidas. Aqui, ó. Saibam viver os belos momentos da sua vida. Mão, a vida é passageira. É como um sopro. Saibam viver os belos momentos, irmãos. Talvez você queira que a cabeça esquentando a cabeça com um A, com um B, com um C. Chega, irmãos. Dê um tempo para você mesmo. Procure viver os belos momentos. Né, irmãos? Dê um tempo para você mesmo. Dê para você alegrar o seu coração. Tira essa preocupação, essa tristeza, essa angústia. Tira um pouquinho, irmãos. Próximo? Treze. Treze. Faça valer a pena a cada dia, porque amanhã só Deus sabe. Olha só. Faça valer a pena a cada dia, porque amanhã só Deus sabe, irmãos. O hoje estamos aqui. O dia que chama hoje. E amanhã? Amanhã, irmãos. A gente não sabe. Só o Senhor. Hoje nós estamos aqui. Estamos respirando. Estamos vivendo. Amanhã a gente não sabe. Próximo? Barulho, gente. Parece que o barulho está aberto do cérebro. Qual o número? Quatorze. Quatorze. Ninguém é perfeito. Aprenda a ouvir. Mas ouça os dois lados da moeda. Olha aqui, ó. Ninguém é perfeito. Aprenda a ouvir. Mas ouça os dois lados da moeda. Porque muitas vezes a pessoa ouve só um lado, mas não vê o outro. Né, irmãos? Porque ouvindo um lado, mas não vendo o outro, né, irmãos? Uma coisa é certa. O que podemos fazer é aconselhar o lado, o cara e o coroa. Mas quem faz a obra é Deus. Próximo? Quis. Quem pratica a bondade, colherá a felicidade. Olha só. Quem pratica a bondade, colherá a felicidade. Vamos para o 16. Não se preocupe se te abandonarem um buraco e virarem as costas para você. Não se preocupe se te abandonarem um buraco e virarem as costas para você. Se abandonarem em situações difíceis, para baixo, na ruína, na necessidade. Enfim, irmãos. E virarem as costas. Mas se te abençoe, irmão. Por quê? Próximo? José foi jogado em um buraco e virou o governador. Olha só, irmãos. José foi jogado no buraco e virou o governador. Como que pode, irmãos? E foi jogado. Olha só, irmãos. Os humilhados serão exaltados. Próximo? 18. 18, vamos lá. Você que tem a felicidade de ver seus lindos filhos e netinhos. Olha só. Você que tem a felicidade de ver seus lindos filhos e netinhos. Você que tem seus lindos filhos, netinhos, a felicidade, viram com o miudinho, bonitinho. Né, irmãos? Você que tem essa felicidade. Por que ele está falando isso? Vamos para o próximo? 19. 19. Repare que ele tem os olhos fixos em você. Seja os seus filhos pequenos, ou seja netinhos. Não é, irmão? Como se fosse filho também. Ó. Repare que eles têm os olhos fixos em você. Os pequenos. Eles ficam com os olhos fixos. Eles ficam encantados. Né, irmão? De ver os pais, os avós. Vamos para o próximo? 20. Eles te observam como um exemplo de modelo. No que você diz e faz. Olha só. Eles te observam como um exemplo de modelo no que você diz e faz. Eles só observam. São inteligentes esses miudinhos, esses pequenininhos. Eles só ficam só de olho. Às vezes, está brincando, mas o ouvidinho está lá, está ouvindo. Ele só está absorvendo. São inteligentes essas coisinhas pequenas. Muito. Próximo? 21. Portanto, vamos ser um exemplo de bondade e de boas atitudes. Ó. Portanto, vamos ser um exemplo de bondade e boas atitudes, porque eles procuram se espelhar, imitar. Vamos ser um exemplo. Vamos ser a diferença. Né? Sabe a que eles estão observando. Mas, principalmente, Deus também está vendo. Próximo? 22. A honestidade é algo que agrada a Deus. Aqui, ó. A honestidade é algo que agrada a Deus. A honestidade não deve nada para ninguém. Né, Mons? Assim, vocês fazem um negócio. Né, Mons? Agora, uma conta que não deu para pagar e não tem dinheiro é diferente. Né, Mons? Vencer uma conta e não tenho. É diferente. Assim, Mons, tendo condições de acertar e não acertar, daí é desagradável. A pessoa tem lá, tem, e não acerta. Daí já é, né, Mons? É triste. Complicado. Vou para o próximo. 23. 23. Já os desonestos e enganadores agradam o mal. Né, Mons? Ele agrada o mal, ó. Já os desonestos e enganadores agradam o mal. Eles agradam o mal, não agradam a Deus. A pessoa que é desonesta, enganadores. Né, Mons? Vamos para o próximo. 24. Quem alimenta o ódio atira fogo no próprio coração. Ó. Quem alimenta o ódio atira fogo ao próprio coração. Quem alimenta o ódio. Não deve ter ódio por ninguém, Mons. Por mais maldade que fez. Vamos. Muitas vezes a pessoa pode ser motivada pelo maligno mesmo. Ou perturbação. Alguma coisa levou a pessoa a fazer isso. Né, Mons? Uma coisa é certa. O que se planta, acolhe. Entrega para Deus. Né, Mons? Entrega para Deus. Próximo. Em cinco. O pensamento negativo nos traz desânimo e tristeza. O pensamento negativo nos traz desânimo e tristeza. Então, não tenha pensamento negativo achando que você não vai conseguir. Você não vai sair dessa. Você não alcança. Não é para você. Mão. Tudo podemos. Daquele que nos fortalece. Você pode tomar posse de coisas que você não tem ideia. Você pode entregar na tua mão esse seu sonho aí. Glória a Deus. Próximo. Em cinco. Já o pensamento positivo nos anima e alega o coração. Amém? Já o pensamento positivo nos anima e alega o coração. Portanto, tem o pensamento positivo. Né, Mons? Vai ser a minha mãe. Alô, Mons? Eu? O que é isso? O que está ligando? Eu não estou nem vendo aqui, ó. Me vejo. Quem está ligando? A senhora Maria Salete Guadaline. Maria Salete Guadaline. O que é o nome? Alô, Mons? Não dá para... Não está vendo aqui, não. Quem está ligando, irmão. E mesmo se eu ouvi, se eu não ia atender, porque eu não tenho como, eu perco a live. Eu nem como. Eu nem como. Eu não sei. A pessoa que não sabe quando eu... Eu... Sem comentário. Deixa o comentário. Eu sei o que eu vou fazer. Depois. Simples assim. Próximo, Mons? Vinte e sete. Vamos lá. O mundo está entrando em crise e só Deus para nos ajudar. É o vinte e sete, né, Mons? É. O mundo está entrando em crise e só Deus para nos ajudar. O mundo... Não é só Brasil. O mundo... O mundo está entrando em crise. E só o Senhor, só Deus, irmãos. Próximo. Vinte e oito. Estamos vivendo nos últimos dias e a nossa arma é a nossa fé. Repetindo, irmão. Porque quando a gente abre a boca, até viria um posto abaixo aqui, ó. Estamos vivendo nos últimos dias e a nossa arma é a nossa fé, irmãos. A nossa arma. Pega ela com uma metralhadora, irmãos. Pega a sua arma da fé com uma metralhadora, irmãos. A arma da fé. Nós estamos vivendo nos últimos dias. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé a gente não conquista o nosso impossível. Porque o impossível para Deus faz possível. Próximo. Vinte e nove. Vamos aprender a ser fiel no pouco e no muito Deus colocará. Vamos lá. Vamos aprender a ser fiel no pouco e no muito Deus colocará. Seja fiel no pouco. Não importa o que você tem na sua geladeira, no seu armário. Isso aí não somente no alimento, no dinheiro, mas o pouco de tudo, irmão. De todas as áreas. Está pouco? I love you. É pouco o I love you? Outra área que seja? Seja fiel no pouquinho que você vai ver o que o senhor vai multiplicar. Amém? Próximo? Já? Último? Trinta. A morte não existe. Apenas trocamos nossa casa material por espiritual. O material é passageiro e o espiritual é eterno. Vou repetir e explicar já. Repetindo aqui, explicando. A morte não existe. Apenas trocamos nossa casa material por uma casa espiritual. A casa material é passageira e a casa espiritual é eterna. Quem é a casa? Somos nós. Nós somos a casa. É a parte, Fabiano. É a parte, Fabiano. Senhor, multiplica. Senhor, multiplica. De todos os lados. Que o senhor faça multiplicar e ser próspero. Meu Deus. Que benção. Amei. Que benção, irmão. É só o menininho. Quem vai participar da ceia, irmãos? São seis? Quatro, cinco, seis. Só o garotinho, né? Só o garotinho. Então, ó. Quatro, cinco, seis pessoas. Eu, o Mário, a Manfata e a Fabiana, a Adriana e o pequeno são seis pessoas. Seis pessoas. Falaram que está um alerta aqui para a cidade. Toda a região do Vale do Paraíba, toda a região desses estados, Pindamonhangaba, essa região todinha aí, que é do Vale, um alerta da meteorologia, da defesa civil, que vai vir aí uma chuvaça de cair granizo, de dar enchente. Entre hoje e amanhã. E até, acho que vai ter ser domingo, viu? De dar enchente, de cair granizo, de deslizamento, já está na região, está no radar, já está no radar. Então, já está alertando a defesa civil. Toda a região, o calor está insuportável, irmão. Insuportável. Porque, irmão, isso já foi revelado aqui, ó. Prepara o calor forte? Você vai ver depois. O calor insuportável das pessoas dormirem com toalha molhada. A pessoa dormir com a janela aberta e toalha molhada no corpo. De tão... Falou que vai ter, parece que é sexta, sábado, domingo. Parece que domingo, não sei que hora, começa a aliviar. A defesa civil, eu compartilhei já no meu Facebook e no Instagram também. Né, irmãos? Aqui, é assim, então são seis pessoas, né, irmãos? O irmão Fabiano já preparou bonitinho, né, irmãos? Vamos estar orando pelo pão e pelo suco. É do melhor, vamos do melhor, né, irmãos? Aquela bislaguinha integral e com o suco 100%, o melhor que tinha na loja. Eu quero o melhor que tinha. Comprei, foi porque é pra obra do Senhor. As coisas pra obra do Senhor tem que ser o melhor, mas a gente tem que pegar sempre o melhor pra obra de Deus. Então a gente dando o melhor e recebe o melhor. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Deus está aqui, Senhor. No qual o Senhor deu condições aqui, Senhor. O pão, Senhor, esse suco, Senhor. De uma maneira simbólica, vai transformar no corpo, no sangue do Cordeiro. Na nossa vida vai ser o nosso medicamento, vai ser o nosso remédio pra nós e a nossa descendência. E que nessa, Senhor, nessa terceira santa ceia de unção, de milagre, não somente nós, mas os nossos descendentes venham a tomar posse desse milagre de libertação, de livramento, de cura. E que o Senhor vai fazer tanto de nós como as nossas gerações, os nossos descendentes. Guarda nesse momento, guarda a nossa fé, guarda a nossa vida, dos nossos familiares. Urge, Senhor, cada um. Diz que não vão participar, mas pela Senhor, pela fé, receba unção. Receba virtude só do Senhor, só de estar aqui nesta noite. E os demais só por estar aqui na live também assistindo. Ou se tiver alguém, não pode de maneira nenhuma vir, mas está apresentando da mesma forma. Porque o Senhor, o Deus de perto e o Deus de longe. Transforma também, Senhor. Nós te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que Deus seja eternamente louvado. Amém. Comece, irmão Fabiano. Primeiro o pão. Vou pegar aqui, ó. O Mário pegou. A Adriana pegou. A Mocida Pereira aqui, ó. Louvado seja Deus, santa ceia poderosa. Ó, Glória. A Mocida Pereira deve estar participando lá também. Ó, Senhor. É, quem pode vir para ir em casa. É, ela deve estar fazendo lá. Não sei se ela... Você pode fazer lá onde está lá. Está trabalhando, cuidando de um casal de idoso. Não sei se pode fazer lá, né? Mas se não puder fazer, ela chegando em casa, ela faz, né, irmão? Também está válido, porque Deus conhece, né? É trabalho. Mão, todos pegaram? Né, mas porque a criança é neutro, viu? Mas se ele já comeu, eu deixo, porque a criança é neutro, tá? Criança é neutro. Então, vamos lá, irmão. Porque a criança, até 12 anos aqui, a criança, às vezes, está com vontade. Até 12 anos participa. Passou dos dois, fez 13 anos. Vamos lá, irmão. Olha, esse é o que diz a Bíblia. Esse é meu corpo, que é partido por vós. Podei comer em memória de mim. Coma, amor, e receba um som nesta noite. Peguei, Fabiano. O sangue do cordeiro. Bendito seja o cordeiro. Shalom, Adonai. Bendito seja o cordeiro. Jeová Jiré. Todos pegaram, né, irmãos? Jesus diz, esse é meu sangue, que é derramado por vós. Podei tomar, em nome do Senhor, e que seja agora um remédio para nós e nossa geração. Para nós e os nossos descendentes. Receba conosco. Amém, Jesus. Deus seja louvado. Amém. Oh, que lindo. Que lindo. Gente, está diferente. Parece que eu estou tomando a uva do céu. Glória a Deus. Que mistério é esse, Senhor? Parece que eu estou tomando a uva lá do céu, irmão. Lá do céu. Oh, da nova Sião, da nova Jerusalém, a cidade santa, a cidade ordenada por Deus, preparada. Maravilhoso demais, Senhor, merece do bom e do melhor. Deus merece do bom e do melhor, porque Ele dá do bom e do melhor para nós. Glória a Deus. Seja pouco que for, mas o Senhor está preparando. Tem pessoas que não têm nada. Tem pessoas que comem, não têm nem nada. Então, louvado seja o nome do Senhor. Seja fiel no pouco que no muito o Senhor colocará. Amém? Virar aqui para a gente fazer o Pai Nosso. Puxa, o que eu fiz? O que eu fiz, Senhor? Eu fui fazer um negócio, eu acho que eu fiz besteira. Eu acho que eu fiz besteira, Fabiana. O que eu fiz aqui, gente? Vamos sair dessa agora? Eu fui... O que eu fiz? Meu Deus do céu, o que é isso? Eu saquei o dedo no lugar errado. Vamos sair dessa agora. Puxa vida, Senhor. Ficou tudo vermelho. Olha lá, Fabiana. É, ficou tudo vermelho. Como que sai dessa? Voltou, voltou, voltou. Mas, voltou, eu quero que eu feche esse vídeo agora. O que volta? Alguém sabe mexer aqui, mas com que volta? Vem, Fabiana. O que faz para voltar, Fabiana? Ó, mamã. Não. Ai, que susto. Se a Adriana não estivesse aqui, mamãe, eu estava perdendo. O negócio ficou vermelho do nada. Tudo vermelho. Assiste para vocês verem. Não. O Senhor não ensinou a profetizar. Que seja o sangue do Cordeiro na nossa vida. Olha a pequenininha aqui. Olha a pequenininha aqui, ó. Olha, veio uma criança aqui, irmãos. E está de vermelho também, né, irmãos? Ficou tudo vermelho. Viu, Fabiana? Viu, né, irmão? É um mistério. Ficou tudo vermelho. Eu perguntei perto do dedo. Nunca vi o negócio desse. Ficou tudo vermelho. Tudo vermelho. É o sangue do Cordeiro na nossa vida, irmãos. É a proteção de Deus, irmãos. O sangue de Jesus tem poder. Eu estou em choque, irmão. Estou em choque. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dos a hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a que temos ofendido. Não nos deixe de ter intertação, mas livra do mal. Pois é o reino, é o poder e a glória para todos sempre. Amém. Que Deus seja eternamente louvado, irmãos. Conseguimos fechar. Pensei que não consegui fechar. Até semana que vem, se Deus permitir. Forte abraço, irmão. Vou estar colocando tudo em oração. Shalom. Tchau, irmão.